Os animais que vivem na África estão sempre alertas enquanto se alimentam, já que os predadores estão sempre à espreita, esperando um simples descuido para garantir uma refeição. Animais como as girafas têm uma ótima visibilidade em lugares com pouca vegetação, já que sua altura lhes garante enxergar longas distâncias, podendo fugir antes mesmo que o predador consiga se aproximar. A girafa é considerada o mamífero mais alto do mundo, possuindo um tamanho de cerca de 5,7 metros de altura, e os machos são maiores que as fêmeas. O peso desses mamíferos varia entre 1180 e 1930 quilos, possuindo pernas compridas, que utilizam para se defender de predadores, com uma patada poderosa, e podem atingir até 60 km por hora. Os primeiros 5 meses de vida são os mais difíceis para uma girafa. Entre 50 e 70% dos filhotes são presas de predadores como leões, hienas, leopardos, cachorros selvagens e até mesmo de crocodilos. Apesar de suas pernas serem sua principal ferramenta para se defender de predadores, também lhes deixa extremamente vulnerável, quando precisa beber água, já que sua altura lhe obriga a abaixar, abrindo as pernas dianteiras para conseguir matar a sede. E é nesse momento que até mesmo os crocodilos aproveitam. Se uma girafa cai por acidente, terá uma grande dificuldade para se levantar, devido ao tamanho desproporcional de seus membros, e se um crocodilo conseguir agarrar uma de suas pernas e derrubá-la, dificilmente ele irá conseguir se levantar, atraindo mais predadores, e servindo de alimento tanto para os crocodilos, como para outros animais que estão sempre à procura de uma presa fácil. Chegamos ao final de mais um vídeo. Compartilhe com seus amigos e assista os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E nos vemos no próximo. Um grande abraço. Um grande abraço.